O mercado pré-pago segue sendo muito competitivo no Brasil. Como que a Oi está fazendo? Qual é a estratégia da Oi para ampliar a participação nesse mercado? Então, o pré-pago continua sendo o nosso foco, Ana. E esse foco no pré-pago, ele vem muito mais em termos de crescimento de receita e, portanto, da nossa participação na receita do segmento, do que em participação de mercado. Até porque, hoje, o mercado pré-pago, a gente observa muito o fenômeno do dual-chip, do tri-chip, etc. Fica cada vez mais difícil a gente saber qual é, de fato, a participação de SIM cards. Agora, a participação de receita é o nosso foco, então o objetivo nosso é crescer cada vez mais as nossas recargas, buscando, principalmente, alavancar essas recargas com dados, com o uso de serviços de valor agregado, com dados, SMS, coisas que são além da voz. Nesse mercado, quando você fala de dados, o pré-pago para a banda larga móvel, ele funciona melhor do que, por exemplo, o modem 3G ou o modem 4G? É, do ponto de vista do usuário, você usar o celular para ter acesso à internet, usando uma rede 3G, por exemplo, é uma experiência muito mais interessante do que a banda larga móvel, porque a banda larga móvel você precisa ter muito mais velocidade, você precisa de uma capacidade muito grande e, muitas vezes, as redes não estão preparadas para isso. Enquanto que no pré-pago, dado até o tamanho menor da tela, a experiência mais limitada num smartphone, você consegue usar a rede 3G e ter essa boa experiência. Então, além disso, o consumo de um pré-pago, em termos de megabyte por usuário, é muito menor do que o consumo de uma banda larga móvel. Então, do ponto de vista da operadora, também é mais interessante oferecer a internet móvel, seja no pré-pago ou até no pós-pago, do que a tradicional banda larga móvel via dangles, né? Então, é uma combinação de duas coisas positivas. O 4G vai ter pré-pago? Não, com certeza. É uma tendência, a gente... É fundamental para aumentar a penetração do 4G no Brasil, que todos os clientes possam ter acesso. Então, independentemente do plano que ele esteja, seja pós-pago, seja controle, seja pré-pago. Então, só que além da tecnologia estar disponível no plano, o cliente também precisa ter o aparelho. Então, um dos grandes desafios que a gente tem para o ano que vem é como que acelera a migração da planta de aparelhos, do 3G e do 2G para o 4G. E aí, a gente está trabalhando com os fabricantes, trabalhando com os fornecedores de chipset e tal, para trazer cada vez mais modelos com tecnologia 4G embarcada, com preços mais interessantes, próximos ali da faixa de 100 dólares. Nesse mercado, a gente fala que o pré-pago é estratégico e o pós-pago. O cliente pós-pago não é o grande cliente que as operadoras buscam também? Não, o pós-pago também é muito importante. E a nossa estratégia passa hoje muito pelo pós-pago que busca um controle na sua conta. Porque a gente vive um ambiente econômico mais desafiante, a gente não está mais tendo aqueles crescimentos econômicos chineses do passado. E nesse momento onde o usuário precisa fazer escolhas muitas vezes para consumir os serviços e os produtos que ele gostaria, ele busca muito controlar a sua conta de telefonia. Então, o pós-pago controlado hoje é uma grande aposta. A gente foi o primeiro a lançar um produto controlado no cartão de crédito, que é o Oi Controle. E agora a gente lançou uma família de Oi Controles com dados, com SMS embutidos, com chamadas para outras redes. E essa família é onde a gente está apostando muito o crescimento do pós-pago. Além disso, a gente tem a convergência com o Oi Contra Total, que é um produto que já está há muitos anos no mercado, tem um sucesso muito grande, e junta fixo, banda larga, mobilidade e agora televisão por assinatura também. Em 2014, as adições líquidas no mundo móvel caíram. Em relação de janeiro a agosto, esse número chega a quase 600 mil. O ritmo de crescimento está menor e como que as tags vão atuar para garantir o seu market share? Existe uma tendência natural de redução da velocidade de crescimento, muito associada ao crescimento da penetração. A penetração no Brasil já é maior de 100%, então, em teoria, a gente já tem mais chip do que população. Porém, tem uma outra variável que é muito importante, Ana, que é a questão do Fistel. Porque hoje no Brasil, cada chip ativo, a gente tem que pagar um Fistel sobre esse chip para o governo. E, além disso, sobre novas adições, a gente também paga uma determinada taxa de Fistel. E isso faz com que as operadoras, num ambiente em que as receitas estão crescendo a uma velocidade muito menor, até por conta de queda de VOM e outros fatores, elas busquem oportunidade de redução de custo. E um custo importante no nosso segmento hoje é o custo de Fistel. E o que isso faz com que as operadoras trabalhem com bases de clientes muito mais enxutas? Elas acabam tendo políticas de desconexão, que são políticas que busquem minimizar o gasto com Fistel. E isso faz com que o mercado cresça menos. Então, além do tema de mercado mesmo, que é o crescimento da penetração, etc., a gente tem um outro fator importante que driva essa redução do crescimento, que é a redução, a busca por uma redução nos gastos com Fistel. Em dezembro está chegando. É o melhor mês para as operadoras em termos de venda, um dos melhores meses. Qual é a estratégia da Oi para dezembro, para Natal, para Ano Novo, que você possa antecipar para a gente? Então, a gente vai estar focando muito, muito em dados. Dados é a nossa grande aposta. O brasileiro está cada vez mais se acostumando com esse modelo de usar dados no celular. E a gente está empacotando esses dados, seja no pós-pago, onde a gente está combinando voz com dados. Então, todos os nossos planos pós, o cliente já compra um plano associado, um pacote de voz e um pacote de dados. Seja um pós-normal ou um pós-controlado, ou um Oi conta total, todos eles já vêm empacotados com dados. E a gente está empacotando também no pré-pago. O Oi Galera é uma grande aposta nossa, onde o cliente, por R$ 0,99 por dia, ele ganha o benefício de voz, SMS e dados. Tudo embutido. Obrigado. Obrigado.